Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Matheus Master Crochê, tá bom? Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer uma base bem legal e bonita, tá? Essa base aqui é a base bico de papagaia desse nome, porque essas folhinhas aqui que a gente faz no meio me lembram muito da flor bico de papagaia, tá bom? Olha só. Então, gente, essa base aqui eu trabalhei com os fios Anaterra na cor verde multicolo, tá? Muito bonito esse barbante, tá bom? Então, o barbante Anaterra foi o fio que eu usei aqui, tá bom? Trabalhei esse amarelo no fio do bom, na cor canarinho, e trabalhei aqui com lilás, tá bom? Que é o fio nobre, tá bom? Todos esses barbantes são da fábrica Campané, parceiro aqui do Guri do Crochê, tá bom? Olha só, a minha base aqui eu trabalhei com 15 broquinhos aqui, ó, no meio, tá? Então, ela ficou medindo aqui 40 centímetros, tá bom? Quanto de material você gastou, Guri? Em cada base dessa eu gastei 47 gramas de material pra produzir essa base, 47 gramas, tá bom? É uma base fechada que você pode usar aí em vários trabalhos, em vários tapetes, que fica bem legal. Então, aqui nos detalhes aqui, gente, eu já deixo aqui, ó, na videoaula, eu lembrei da outra base que eu fiz, e muita gente teve dificuldade pra iniciar. Então, nessa base aqui, eu ia fazer só o miolinho com vocês, resolvi fazer a lateral aqui pra vocês dar continuidade aí, né? No seu trabalho, na sua passadeira, no seu tapete, no seu joguinho de banheiro, seja lá qual for a peça que você vai fazer aí, tá bom? Então, já deixo aqui, ó, os aumentos, tá bom? Aqui, já deixei aqui um total de seis aumentos, pra que assim você dê continuidade ao seu tapete. Então, tá bem fácil aí de você dar continuidade na sua criatividade com essa base. Se você fez, compartilha lá no nosso Instagram, me marca lá, tá? Arroba Mateus Master Crochê ou arroba Gurido Crochê. Todos os dois vocês vão me encontrar lá no Instagram, tá bom? Também tem a nossa página no Facebook, Mateus Master Crochê. Se você não segue, segue lá, tá bom? Já falando de seguir, tá bom? Deixa aí o seu like, se você tá gostando do que tá vendo aqui, tá bom? O seu like ajuda no crescimento do canal e me apoia também, tá bom? Pra você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar aí o sininho de notificações, pra que assim o YouTube te notifique de todas as videoaulas que eu trago aqui no canal, tá bom? Lembrando que o nosso canal também tem o apoio do canal Dina Menezes, tá bom? Se você não conhece, te convido a conhecer também o canal Dina Menezes, tá bom? Então, bora lá pro nosso passo a passo aqui. Eu espero que vocês gostem da nossa videoaula. Bom, pessoal, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, olha, e vou introduzir a agulha aqui pra iniciar nossas correntinhas, tá bom? Aqui eu vou fazer, olha, uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Fiz seis correntinhas, vou vir aqui, ó, na primeira correntinha de base e vou prender aqui com ponto baixíssimo pra ficar a argolinha, olha, vai ficar uma argolinha aqui pra gente trabalhar, tá bom? Aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? E vou voltar aqui dentro desse espacinho e vou trabalhar aqui no total de doze pontos, olha, pontos baixos, tá? Eu já aproveito pra arrematar também o fio aqui, ó, vou escondendo o fio e vou fazendo meus pontos baixos aqui. Vou fazendo um total de doze pontos baixos e já volto com vocês. Bom, fiz aqui minhas doze pontos baixos, fiz doze pontos baixos, vou arrematar esse fio que eu já escondi ele, não precisa mais dele, tá? Deixa eu vir cá, corta ele pra não estrovar, gente. Pronto. Agora, nós vamos fazer as folhinhas, tá? Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, tá? Eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, só que tirando por três vezes, assim, ó, vê? Olha, faço, tiro apenas uma laçadinha, ó, depois eu tiro duas laçadinhas, depois eu tiro duas. Fica com um ponto mais alongado. Mas, se você não conseguir, você pode fazer o ponto alto normal, ó. Tiro duas, tiro duas, tá bom? Mas, como eu disse, eu quero que essa argolinha fique mais grande, tá? Pra não ficar muito apertada pra não trabalhar. Então, faço, tiro uma, tiro duas e tiro duas, tá bom? Pra ficar mais largo esse espacinho. Só por conta disso. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar cinco pontos baixos aqui, voltando, ó. Um, ó, dois. A gente pode ir apertando pra poder caber todos os cinco pontos, olha, três. Quatro. E cinco. Vai apertando que vai dar certinho pra colocar os cinco, olha. Dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou vir aqui no meio, ó, gente. Tá? No meio desse espacinho, pegando aqui, ó, nessa alcinha. Vocês também podem juntar as duas laterais aqui, ó. Assim, ó, juntando elas e trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo aqui dentro. Tá bom? Assim. Você pode juntar essas duas pontas, uma com a outra. Pra que assim vocês conseguem trabalhar melhor. Vou subir aqui um total de quatro correntinhas, que é pro picôzinho ficar bem grande, tá? Isso aqui, quatro. Vem aqui, pega as duas laçadinhas da frente, ó. E vou fazer um ponto baixo, ó. Assim. Agora, eu vou voltar dentro do mesmo espacinho de base. Fica um pouquinho apertado. Mas, a gente consegue colocar aqui um ponto baixo aqui dentro do mesmo espacinho de base. E aqui, eu venho aqui e prendo o meu picôzinho com um ponto baixo. Assim. Agora, eu vou pular aqui, ó, pra minhas correntinhas. Voltando, olha. Tá? Nas correntinhas, vou voltar aqui com pontos baixos. Um total de cinco também, olha. Um. Dois. Três. Posso ir apertando pra poder caber, tá? Quatro. E cinco, olha. E assim ficou a nossa folhinha. Pronto. Fiz aqui no total de cinco. Ficou a folhinha. Agora, eu subo três correntinhas pra iniciar a próxima correntinha, ó. A gente já sobe aqui. A gente aperta, volta aqui dentro, ó. Vou fazer o ponto alongado. Tirou uma laçadinha apenas. E agora, eu tiro duas. Agora, eu tiro duas. E assim, eu tirei por três vezes. Faço uma correntinha e vou voltar aqui, ó. Com cinco pontos baixos. Aqui no meu ponto. Dois. Três. Quatro. E cinco. E cinco. Ficou cinco, olha. Vou juntar assim, ó. Tá? Pra que eu consiga trabalhar melhor. Eu junto aqui, ó. Venho aqui e trabalho um ponto baixo aqui dentro desse espacinho. Faço três correntinhas. Não, vou fazer quatro pra ficar bem lá. Bem maior o picôzinho. Tá bom? Mas pode fazer com três. Se você tem o costume de fazer o picôzinho com três, pode. Mas eu gosto de deixar mais alongado. Porque o detalhe é esse biquinho. Do nosso trabalho. Então, deixo ele um pouquinho mais alongado. Volto aqui dentro. E trabalho um ponto baixo. Que é pra prender aqui dentro do mesmo espacinho. Tá bom? Agora sim, vou trabalhar aqui voltando com cinco pontos baixos. Muito bonito. Você pode fazer com os barbantes. Ana Terra. Tá? Fica muito bonito também. Na cor multicolor. Vou voltando aqui. Eu estou fazendo aqui com fio nobre. Ó, fiz aqui os cinco. E ficou assim, ó. Tá? Agora eu vou subir novamente três correntinhas. Pra poder iniciar a nossa próxima folhinha. Tá? Vou fazer mais uma com vocês. Subo as três correntinhas. Dou uma puxadinha aqui pra poder caber o ponto. Olha. Tiro uma. Tiro duas. E tiro duas. Tá? Agora eu vou fazer uma correntinha. É apenas uma correntinha. Olha. Vou fazer apenas uma correntinha aqui pra voltar. Então, ó. Uma correntinha. Venho aqui. Faço dois. Três. Quatro. E cinco. Fiz os cinco. Agora eu vou vir aqui no meio, tá? Mas pode juntar ela assim novamente, ó. E venho aqui. E vou fazer o meu ponto baixo aqui dentro. Ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Pega as duas laçadinhas, tá? Frente aqui do ponto baixo, ó. E vou fazer um ponto baixo. Tá? Agora eu dou uma apertadinha aqui, ó. Que é pra poder caber mais um ponto baixo aqui no mesmo espacinho de baixo. Agora eu vou voltar aqui, ó. Nas correntinhas, trabalhando os cinco pontos. Tá bom? Trabalhando dessa forma, gente. Nós vamos trabalhar num total de quinze broquinhos desse. É a quantidade que eu vou trabalhar aqui. Mas você pode fazer a quantidade que você desejar pro seu trabalho. Tá bom? E aí eu vou fazer aqui num total de quinze. Já fiz quatro. Eu conto também com a primeira argola que a gente fez, ó. Tá? Um total de quatro. Eu vou fazer quinze e já volto. Pessoal, fiz aqui num total de quinze, tá? Mas você pode trabalhar aí na quantidade que você desejar e quiser deixar o tamanho do seu trabalho. Tá bom? Fiz aqui, ó. Total de quinze. Agora aqui nós vamos fazer, ó. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo a carreirinha. Nós subia três correntinhas. Agora aqui nós vamos finalizar a carreirinha, tá bom? Com um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Agora eu subo três correntinhas, que é pra dar altura de um ponto alto. Agora eu venho aqui, ó. No mesmo pontinho de base. Onde eu prendi a correntinha. E subo o mesmo ponto aqui dentro, ó. Um ponto alto, o mesmo pontinho. Venho no próximo ponto e vou fazer, ó. Novamente um ponto alto. Aqui dentro, novamente faço um ponto alto. Então, fico com dois pontos no mesmo pontinho de base. No próximo espacinho, novamente, um bloquinho de dois pontos. Venho aqui dentro novamente e faço mais um ponto. Olha, venho no próximo aqui e vou fazer, ó. Um ponto alto. E venho aqui dentro, novamente, faço um ponto alto. Então, trabalhei dois pontos em cada ponto de base. Fico com um total aqui de quatro. Procure dois pontos fechados no mesmo pontinho, ó. Tá bom? Foi com quatro. Agora, gente, nós vamos laçar o fio, ó. Vou pular o primeiro ponto de base e venho no segundo aqui, ó. Da próxima folhinha e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. A intenção aqui é que esses pontos ficam no meio da folhinha, tá? Por isso, eu pulo um ponto de base aqui no início. Olha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto e faço aqui um ponto alto. Cada folhinha dessa eu vou colocar três pontos, tá bom? Como essa base não é uma base com vazamento, com detalhes, vamos dizer assim, com correntinha de separação. Se tiver repuxando, pode fazer quatro pontos altos em cada, tá bom? Olha, eu pulo o primeiro. Vou vir aqui no próximo e fazer um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. E assim, gente, eu vou fazendo até chegar lá no finalzinho. Vou chegar lá e volto com vocês e mostro pra vocês, tá bom? Só dei uma adiantadinha aqui, ó, no meu trabalho. Estou na lateral do trabalho, tá? Agora, eu vou vir aqui, eu vou pular esse primeiro ponto e vou vir no segundo ponto de base e vou fazer um ponto alto, tá? Faço aqui um ponto alto. Agora, eu laço o fio e volto dentro do mesmo pontinho e faço um ponto alto. Eu venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no mesmo pontinho de base e faço novamente um ponto. Vai ficando um bloquinho de dois pontos dentro de cada espacinho, tá bom? Eu vou fazer aqui num total de nove pontinhos, nove bloquinhos desse, ó. Tá? Tudo fechado dentro do mesmo pontinho de base, ó. Faço dois pontos dentro de cada ponto de base. Assim, eu vou fazendo toda a volta do meu trabalho. Dois pontos dentro de cada espacinho. Então, pulei o primeiro ponto. E faço os nove. Volto dentro do mesmo espacinho e faço novamente mais um ponto. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva, tá bom? Ativa aí o sininho pra você não perder nenhuma aula. Se puder, compartilha o vídeo, tá bom? E deixe o seu like, isso ajuda bastante o canal, tá bom? Volto dentro do mesmo pontinho e faço um ponto alto, olha. E assim eu fiz aqui num total de nove, olha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom? Tudo pontinho, dois pontos fechados dentro de cada espacinho, tá? Fica a minha lateral. Fica a minha voltinha bem feitinha. Agora, eu vou voltar na outra lateral, fazendo do mesmo jeitinho que a gente fez na outra. Aqui eu vou laçar o fio, vou vir nesses pontos que estão mais à vista, tá? Pulo o primeiro aqui, ó. E nesses pontos que tá mais à vista. Aqui eu vou fazer. Um ponto alto. Faço o fio, venho no próximo e faço um ponto alto. Lembrando que eu estou fazendo três em cada folhinha. Mas se tiver repuxando a sua base, pode colocar quatro, tá bom? Olha, vou vir aqui, ó. Venho nesses pontos que tá mais à vista. E aqui eu faço um ponto alto. Dois. E três pontos. E vai ficando assim. A voltinha do trabalho lá, chegou lá e eu volto com vocês pra terminar com vocês de fazer a voltinha, tá bom? Que ficou incompleto lá e eu volto com vocês pra gente poder terminar a voltinha do trabalho. O pessoal fez aqui toda a lateral, olha. Três pontinhos pra cada ponto de base. Olha, aqui eu tenho um total de quatro. Quatro broquinhas. Fechar tudo dentro do meu espacinho. Agora eu vou fazer um total de nove, tá bom? Então, pula aqui, ó. O primeiro ponto aqui, ó. Eu conto de lá pra cá pra eu poder dividir bem os pontos onde eu vou visualizar. E já somar pra poder colocar aqui, ó. O total correto aqui, tá? Pra ter a mesma quantidade da outra lateral. Então, eu fiz quatro aqui, falta cinco. Então, eu vou fazer um total de cinco aqui voltando, ó. Tá? Ó. Fiz quatro, ó. O meu quinto vai pegar aqui, ó. Bem onde eu prendi. Tá? Pra poder ficar bem juntinho. Tá bom? Ficou bem juntinho. Agora eu conto uma, duas, três correntinhas. E vou finalizar minha carreirinha. Tá? Vou fazer duas correntinhas. Vou arrematar esse fio. Eu vou puxar aqui pra poder fazer o nozinho. E aí, ficou o nozinho feito aí. Tá bom? Assim ficou a nossa primeira etapa da base. Agora nós vamos trabalhar com o ano a terra verde. Tá bom? Que eu multicolo o ano a terra. Então, aqui com o meu fio multicolo, vou vir aqui, ó. E vou fazer três correntinhas. Vou cruzando aqui, mas você pode amarrar o fio. Olha, eu passo o fio pra um lado e pro outro. No meio das correntinhas. No total de três, ó. Pra lá e pra cá. E aí, ele fica na espera aí pra poder amarrar. Aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada pontinho de base. Tá bom? Olha, na lateral. Faço um ponto pra cada pontinho de base. Eu iniciei nos três pontos aqui, ó. Depois da volta. Tá bom? Aqui, ó. Não tem erro porque tem três pontos aqui, ó. E aí, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Nesses últimos três pontos. Aí, eu volto com vocês na volta do trabalho. Fiz aqui, gente, um ponto pra cada pontinho de base. Olha como que fica lindo. Tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Nós vamos trabalhar uma sequência de aumentos aqui. Vou fazer aqui um ponto alto. Inicia na volta. Venho no próximo aqui, ó. E faço um ponto alto. Então, eu vou fazer dois pontos pra cada pontinho de base. E aí, no próximo, no terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. Que são dois pontinhos no mesmo pontinho de base. Faço um aumento. Ficou assim. Agora, eu venho no próximo e faço um ponto alto. E venho no próximo e faço um ponto alto. Então, eu fiz dois pontos. Um pra cada pontinho de base. E no terceiro aqui, eu vou fazer o meu aumento. Que são dois pontinhos no mesmo pontinho de base. Ó. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer o meu aumento. A gente tem que ficar num total de seis aumentos aqui pra gente dar continuidade ao nosso tapete. O tapete que você vai criar com a base, tá bom? Olha, dois pontos. E no próximo aqui, eu faço o meu aumento. Dois pontos. Um pra cada pontinho de base. E no próximo, faço o meu aumento. Então, eu inicio lá no início, fazendo os dois pontos primeiro. Tá bom? E depois, eu distribuo os pontos. Mas, se você tiver dúvida, pode iniciar também fazendo o primeiro aumento e depois dois pontos. Faço o aumento e dois pontos. Você vai terminar aqui com dois pontos. No meu caso, eu vou terminar aqui, ó. Finalizando com um aumento. Tá bom? Sobrou os três. Faço um ponto. Dois pontos. E o último vai pegar um aumento. E é o meu último aumento aqui, ó. Tá bom? Pra que eu possa fazer aí um possíveis tapetes, tá bom? Já tendo a sequência de aumentos. Assim, facilita bastante pra vocês, né? Olha, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco e seis. E assim, ficou toda a voltinha do meu trabalho. Fica muito bonito, né? Agora, eu vou voltar aqui, ó, na lateral, fazendo um ponto alto pra cada pontinho de base. E a volta, quando chegar na volta, vocês vão repetir essa mesma sequência. Faz dois pontos depois. Ó. Chegou aqui, ó. Faz primeiro um ponto. Dois. E aqui, faz o aumento. Um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. E assim, você vai chegar no final com um aumento. Tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, chegou aqui no final. Agora, eu vou sinalizar. Eu resolvi voltar porque eu guiei o fio aqui e mostro a minha base. Tá bom? Fecha aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Arremata o fio. Termina de puxar ele e venho aqui, ó. Na parte de trás, onde eu introduzi o meu ponto baixíssimo. Introduzo a agulha. Puxo o fio lá pra trás, ó. Tá bom? E aqui tem o fio na espera. Como eles estão muito pertinho, eu vou separar esse local. Vou puxar esse fio aqui, ó. Um pouquinho mais pra frente, pra poder ficar um pouquinho mais longe. E não correr risco do fio puxar lá pra frente. Apesar que não vai, porque eu vou esconder o fio. Mas vai que você arremata aqui o fio. Aí, eu volto os detalhes lá pra frente. Faço um nozinho. Dois nozinhos. E agora, eu faço um nozinho lá, são duas vezes. Uma e duas. Puxa até embaixo e encava lá. Pronto. Agora, eu vou com a agulha de tapeceiro aqui. E vou arrematar esses fios aqui, ó. Guiando ele até chegar aqui embaixo aqui. E vou entre os fios, ó. Em cada fio aqui. Vou primeiro pra lá. Guiando aqui no meio. Tá bom? Pra poder a gente arrematar o fio. E já posso cortar. Porque já veio um tamanho bom aqui. Tá bom que a gente não arremata pertinho. Não precisa passar cola também. Basta esconder que já tá de bom tamanho. Não vai desmanchar. Tá bom? Agora, eu vou pra outra lateral. Tá? Olha. Eu vou pra outra lateral. Pra não ficar muito grosseiro. Escondo alguns pontos aqui. Pra poder finalizar. A nossa base. Aí, você pode usar em tapetes, passadeira. Tá bom? A quantidade lá de início. Você que determina. Tá? Trabalhei aqui com 15 números íntimos. Para o meu tapete. Tá bom? E assim ficou a nossa base. Bico de papagaio. O folônomo que eu dei pra ela. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o seu like. Isso ajuda bastante o canal. Tá bom? No crescimento. Compartilha o vídeo com mais pessoas. Tá? Pra você que não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijo. E até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.